Hoje, 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 hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa A minha base brota uma gostosa todo dia Eu, eu, eu tô adorando essa vida Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É só tá bom nessas bandida E eu tô comendo todas elas Elas quer me dar porque eu sou shake da favela Porque eu sou shake da favela Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Então tu vai vir me vocando Então tu vai vir me vocando Então tu vai vir me vocando Hoje, 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 hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa A minha base brota uma gostosa todo dia Eu, eu, eu tô adorando essa vida Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 É só tá bom nessas bandida E eu tô comendo todas elas Elas querem me dar porque eu sou shake da favela Porque eu sou shake da favela Tem duas botadas de gola pirã, falou que não tá aguentando Tem duas botadas de gola pirã, falou que não tá aguentando Então tu vai vir me invocando Então tu vai vir me invocando Então tu vai vir me invocando Bate na xerê Baci, baci na xere Que chega a mim machucar Baci, 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 baci na xere Que chega a mim machucar Mas eu piquei, eu é DJ Juan A cara do Freda Blazer é putz A cara do Freda Blazer é putz A cara do Freda Blazer é putz Vai rua, manda pra elas